E aí, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos estar aprendendo hoje, né? Mais um modelinho aqui da Copa, né? Dando aqui alguma ideia pra vocês, tá? Eu vou tá mostrando, ó, é um laço simples, tá, gente? Mas fica bem bonitinho pra você que não tem muita fita do Brasil, tá? É uma boa ideia. Tá bom? Aí, vamos lá. Nós vamos estar precisando de quatro pedaços de fita com 23 centímetros e meio. Ignora que é sujeira, é cola, tá, gente? Eu vou tirar. 23 centímetros e meio, eu coloquei fita dupla, tá, gente? Eu coloquei esse amarelinho aqui, porque eu não tenho amarelo forte, nem de gorgurão e nem de cetim, tenho só esse aqui, tá? Então, eu coloquei azul e verde. E aqui, eu coloquei o gorgurão aqui embaixo, tá? Então, é 23 centímetros e meio e aqui 21 e meio, tá? Pra fazer o laço simples de cima. Aqui, nós vamos estar pegando e passando cola aqui, fazendo uma argolinha como essa daqui que eu fiz. É porque soltou aqui, aí eu vou colar de novo. Mas ficam assim, bem bonitinho, tá, gente? E pra quem não tem muita fita, como eu disse, né? Muita fita, assim, do Brasil, ó, porque aqui só vai 21 centímetros e meio aqui. Aí, aqui, você coloca as cores, né? Até mesmo, se você não tiver a fita decorada, você pode usar outra, é, azul, verde e amarelo em cima, né? As três cores. Eita, cola não desce, não. É um saco, viu? A pessoa tá querendo adiantar. Pronto. Aí, eu passo cola aqui, ó. Aí, vem, eu vou colar esse aqui que tá solto, porque quando a gente faz a argolinha, ela fica um pouquinho maior, essa parte. Aí, você vem, ó, coloca bem justinho, tá? Ó. Tá vendo que ela passa um pouco? Aí, vem e passa cola aqui. Aqui, pronto. Aí, essa parte aqui, ela ficou, tá vendo? É uma coisadinha aqui, ó. É porque eu não... Mas, não tem nada, não. Aí, a gente vai pegar e vai fazer o laço cruzado. Assim. Laço super simples e bem bonito, tá, gente? Ó. É só ideia mesmo, pra quem tá sem ideia, tá? Eu vou estar fazendo alguns lá. Se eu demorei de postar vídeo, gente, porque... Eu tô tendo umas encomendas pra fazer, porque eu vou participar da feira. Aí, eu demorei, tá bom? De postar vídeo. Aí, a gente faz o arremate aqui atrás, ó. Aí, vai ficar assim o lacinho. Aí, a gente vem com esse laço aqui. Deixa eu dar um nozinho aqui, ó. Na linha. Minha mesa tá suja, eu vou limpar. E cola isso, gente. Só cola. Que fica e fica assim. Pronto. Aí, aqui, 21 centímetros e meio, né? Eu dobro o meio pra achar o meio. Sempre gosto de fazer isso. Essa fita estampada, gente, quem me forneceu e quem tem é a Aline Guedes, tá, gente? Então, entra em contato com ela. Corre, 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 porque vai acabar rápido. Tá bom, gente? Ela tem essa e outras estampas também, super lindas. Ó. Aí, a gente faz assim, né? Puxa. Pronto. Aí, ficou o lacinho simples. E o lacinho cruzado aqui. Ó, a gente vai tá pegando e colando aqui em cima. Ó, tá? Deixa eu pegar a cola quente aqui. Passa a cola aqui atrás, ó. Tá vendo? Que lindo, gente. Ó. Ajeitar aqui. Deixa eu pegar aqui a fita de acabamento. Vou pegar esse azul mesmo. Vou botar no bico de paco. Eu faço o acabamento assim, tá, gente? Não tenho problema nenhum em descolar, tá bom? Essa cola é super boa também. Muito boa aí. Deixa tudo bem firme. Colo aqui, ó. Transbordou. A gente tira. Uma... Vou dar o acabamento aqui no meio. E dar duas altas. Deu certinho. Quem quiser deixar ele mais fofinho, deixa assim e passa spray, tá? Ó, ajeita ele assim aqui também. Ó, ajeita, tá vendo? Ó, ajeita assim, ó. E deixa ele bem fofinho e passa o spray. Depois eu vou passar o spray aqui pra ficar bem bonitinho. Aí, a Aline também me forneceu esses bottons aqui, ó. Tá vendo? Alguns do São João e outros da Copa, tá vendo? Esses dois aqui são da Copa. Deixa eu ver se vai ficar legal. Se não, eu vou colocar outra coisa. Tá? Porque nesse aqui já tem, né? Não vou botar esse aqui não, gente. Nesse, tá? Vou tá colocando... Uma micromanta azul aqui no meio. Tá? Então é isso, tá, gente? Essa micromanta aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Só não vou colar agora porque eu tenho que pegar a cola. Essa aqui azul. Ó, aí eu vou cortar aqui os... Os plásticos. Bota aqui, tá vendo? Como ficou chique. Então, meninas, eu espero muito que vocês gostem, tá? É de coração que eu tô passando pra vocês, tá bom? E espero que vocês façam e vendam muito nessa Copa, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!